Boa tarde galera do canal, estou mais uma vez aqui na ceba, estou aqui de uma ceba de paca, ali é um cevador automático, tem mais manga ali, consegui filmar uma paca aqui, nunca tirou só foto, eu esqueci de colocar para gravar, daqui lá deve estar mais ou menos 14 metros, ela está pegando a manga e está comendo lá para debaixo, não sei se você é capaz de conseguir filmar ela, mas se ela comer debaixo do cevador no milho, vai estar fácil. Garrafa d'água aí, mochila, rede armada, visão noturna, hoje eu vou estar usando a NV300, aquela visão que você já sabe aí, de alto poder de alcance, uma visão top, se der bom eu mostro o resultado para vocês, beleza? Mas é isso, agradecer a todo mundo aí, meus inscritos, beleza? Valeu, abraço. Obrigado. Obrigado.